Entra nisso ai que eu vou mandar no geral Dei play Não, calma, ele vai ter que te seguir pra tu ficar no meu canal Então, adiciona ele ai exited Tô entrando aqui no que ele mandou Tem que me seguir Cara, dois avôs jogando Roblox Dois idosos jogando Roblox, cara O que é isso aqui? Eu também sei, mas é que a gente pode estar no canal errado, tá ligado? Quem que é você? Eu sou pepdprox, cara Tá me estranhando? Eu não bato em ninguém não Cara, teu cara tá dando tiro em mim Entra ai Acho que tu seguiu o cara errado, mano Qual é teu nick? TTV Exiled Spirit 1 Cara, primeiro me adiciona ai TTV Exiled Spirit 1 TTV? Como é que é? TTV Exiled Spirit 1 Como é que eu adiciono aqui nessa porra aqui, mano Cara, tem um troll face com asa, igual eu te escrevi mais cedo Fucachado, com asa brilhante Ele matou um hit TTV, mano? Cadê esse viado, cara TTV? Adiciona, adiciona aqui, por favor Boa, vou sair Ih, pô, ela vai comer aqui, tá? Que isso, cara? Mano Mota esse cara aqui pro momento Que isso, cara? Tô me juntando aqui Tô me juntando aqui, vai tomar Tromérica no... Porra no... Ativa o shift lock, cara Que porra é shift lock, moleque? Tu acha que eu sou, porra, né? De Roblox, caralho Fala que nem gente, cara Ativa o shift block Mano, tu sei ver que é o chat aí exiledit É TTV Meu Deus Não tá aparecendo Ah, dos, tô tentando matar um cara aqui no Roblox Ele é muito caixado, po Mata esse cara aí, mano Tô me matando aqui, cara TTV exiledit Spirit 1 Troll storage Corre, corre, corre Rulio, não cross-throw trading No exploiting, no scam Only story if you have screenshot Que isso, cara? Caralho, uma bigorna? Mano, esse jogo aqui é muito pay to win, velho Caralho, que... Mano, que isso, cara Que isso, cara? Tem um cara gigante aqui Sim, aqui também Mas acho que não é pago não, mano É pago, velho, tem um cara com uma asa brilhante Uma espadona 10 mil de vida, matando em um hit Um troll hoje, que é esse que a gente mandou aí? É um troll, é um trollface, na verdade É um trollface Tem trollface me pegando Mano, como que eu faço pra entrar na sala de vocês? Então, eu te mandei solicitação Tu aceita, e aí tu me segue Clica no meu perfilzinho e tem entrar Tá Você mandou? Uhum É roleplay, rapaziada, sem se matar Tem que se matar Ah, qual é, cara? Me mataram Não Pô, o mundo do geolox é longo, né mano Me chama aí Tu que entra Ah, peguei um death Ah, tem como craft... Não é peixe win não hoje, tem que pegar item no mapa e craftar, mano Tá, e se eu ganhar item, como é? Não, é pegar pelo mapa, tipo Terraria Mas será que não tem um facilitador ali? Cara, eu acho que tu tá mentindo Cara, eu dei joy na... na Kia, cadê todo mundo? Tu tá... oh, cadê? Pera aí, vamos encontrar um... rapaziada, paz hein Vem na casa, vem na casa, vem na casa Qual casa? Pô, na casa aqui Tem mais uma casa Vem no troll gigante Que isso, tomei uma parada aqui diferente, mano Ai caralho Ih caralho Virei um anão Que isso? Caralho Cadê, cadê vocês? No shopping? Eu to no troll face gigante Ai caralho, ai meu personagem ta muito lento Eu vou no shopping To no shopping Falei que ninguém vai me ver, mano, que eu virei um anão Como assim virou anão? Cara, eu não sei, eu virei um anãozinho Que isso, cara, cara da bicuda Que isso O cara tá O cara tem... Olha Só te vendo anãozinho aqui, ó Que isso Que isso Que isso Que isso Cara Cara, você tem 5 de vida Porra é essa, cara Mano, pegaram meu coração Caralho Não, eu virei assim pra sempre, mano Eu não sei, cara Mano, teu cara me seguindo me socando Eu vou rir muito Cara, eu vou rir muito Mano, virei Eu vou rir Eu vou rir Caralho Mano, não dá pra ir no shopping Não dá não, mano, tá todo mundo Tá todo mundo nervoso Tu é o TTV, Zares, né? TTV, Zares Aqui, sou eu, bora, bora Mas você vai virar não pra sempre, véi Eu não sei como é que volta Como é que zera, mano Mas você é mó rápido, véi É, então, vantagem, né? Sempre tem HP, mais velocidade Eu acho que tem que... Cara, pega um item pelo mapa Que tu vai conseguir craftar, tá galera? Acho que é isso Mano, toda hora que a gente tenta me matar, véi O cara... É, mano, ô gente, cara... Caralho, cadê a ética, porra? Cadê o RP, Zares? Rapaziada, RP, gente, na moral Mas a vida desse cara deve ser muito triste, pô O cara cachou no Roblox, tá me matando Não quer deixar eu jogar Porra, eu tô ficando meio... Achei que a comunidade era mais... Mais loud, né, mano Mais loud, né? Mais tribo Sim, cara Porra, fazer o L é fácil, né, rapaziada Eu quero ver, eu tenho humildade Que? Filha da puta Pô, esse é o Vano, véi Porra, para de rou... Porque ele tá pegando tudo, cara Nessa grade do caralho Mano, tem um cara com um sapato vermelho aqui Filho up Vamos matar ele? Nossa, eu vou matar esse cara Mata, matei aqui, pode matar, mata, 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 mata Ele me roubou item, ele me roubou item Ele tá pulando, ele é mais rápido esse cara É o sapato Mano, eu também quero sapato, como eu ganhei um? Nem sei Mata ele e pega Mata ele e ele tá rápido Mata a pona, caralho Que nem o Mario tem que bater pulando Cara, eu passo reto, cara, esse que é um foda Olha esse filho da puta, cara, nesse... Ah não, caralho Eu vou, eu vou pular outro caminho, ele vai reto, eu vou dar volta Beleza, beleza, beleza Ah, aqui... Porra, ela me deu um drift, cara Calma, eu tô dando uma volta Cadê ela? Tá pulando, tá pulando Tô solitando Mas ela tá dando uma volta na casa ainda? Não, ela já passou É, ela é rápida, cara Pô, mas eu tô dando uma volta à toa Tu avisou pra mim que vai dar a volta? Tu acho que eu vou ir pra mim Cara, você que tá... Mano, eu vou tá Cara, avisou na camera Cara, só queria tomar a porra do negócio, cara Cara, que filha da puta esse Brandon, mano Cara, com um milhão de vida já Mano, não gostei desse jogo Puxa Pô, tá brincando, né, cara Como que eu pego a itaí no chão, mano? Cara, bora pra outra, isso aqui tá uma merda Como que eu pego a itaí no chão, mano? Bora a luz, mano Bora a luz, bora a luz Bora a luz Eu vou brincar no Roblox Day Caralho, entrou uma musiquinha mó pesada Cuidado, Roblox é um jogo que... Cê sabe, né? Um cara morreu jogando Desde então Cê sabe que você... Alvitinho louco aqui Eu sou um Shed, tá vendo? Tô vendo um cara... Um cara shapeado aqui Cheguei E aí, mano? Bora tirar um print aqui, mano Bora tirar um print Barra dance Um print screen Como é que é, mano? Barra dance? Como é que foi essa porra aí? Barra dance não faz nada Como é que... Não tem opção... Não tem agora que... Dança, rapaziada Como é que faz dança aí? É, dançando aí Aí, o cara dançando aí Como é que dança? Como é que dança? Como é que dança? Hot dance Pô, o gameplay tem uma no Discord aqui Eu tô com dificuldade aqui Pô, tem uma pelanca ali em cima de mim, tá vendo? Olha ali Uma peruca ali em cima Chega meu cabelo, mano Tá bugado Pô, eu acabei de mandar mensagem Ah, aprendi Barra dance Barra dance Barra dance Como é que... Como é que a gente tá nesse porra esse chat, cara? Dance 3 How to dance, rapaz Quando que começa o jogo? Tem que entrar numa sala, ó Se liga, só pode entrar duas, hein Vem nessa aqui, ó 10 filhos Cadê? Cadê? Cadê eu tô? Onde eu tô aqui, ó Pera, vem cá, 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 vem cá Eu primeiro exiled aqui e depois vocês se matem, tá? Todo mundo aqui, todo mundo aqui parado, todo mundo aqui parado, todo mundo aqui ó Todo mundo aqui parado Todo mundo aqui ó Caralho por si Caralho por si Todo mundo aqui parado Só eu exiled aqui aqui atrás, hein, mano Só eu exiled... calma não, fica ali, fica ali Os caras, mano Os caras Os caras A gang do roboto Ó, todo mundo aqui, eu e exiled vamos pra lá, hein, mano Caralho por si Caralho por si Entrou aqui, entrou aqui, entrou aqui, entrou aqui, entrou aqui, entrou aqui, iiiiiiii Eu não consegui, eu acho Não? Entrou, entrou, pô Também não Eu vou sair então Sai, 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 sai Sai, vem nessa última aqui, velho Entra, entra you Vem cá, 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 vem cá Pô, esse cara entrou que foda Ai mano, acabou, boa mano, porque tem um cara calvo na frente Tu entrou em qual o que, tu ficou na outra? Aham Porra Exalei o seguinte, o jogo aqui mano, é um negócio meio complicado Qual que é o meta nesse jogo? Eu não sei, mas assim, não pode olhar nos olhos dele, é isso que é o objetivo É um terror meio Slenderman A gente tá em 4 players, meu Deus, era pra 12, que isso, que isso Primeira pessoa, que horror Confirmar Essa musiquinha de terror Calma Quem tá comigo, quem tá comigo, quem tá comigo Perdeu o elevador, bora Roblox Gang, se liga Qual que é o game plan Ó Se liga Ai Ah, é só uma luz, tá chovendo Falando que tem que abrir as portas até achar a porta certa, mano Abra essa aqui Aqui tem que ter uma chave Abra as gavetas aqui Abra as gavetas Pô, cara, me roubou aqui esse filho da puta, cara Caralho Quem achar a chave avisa, tá? Chama a cartinha de amor Toma cuidado Aí, pega a chave, pega a chave, pega a chave Bora Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, porra Fusto, mano Caralho, vai tomar no cu Achei que era o joguinho safe, velho Safe o caralho Ó, entra no armário, tá? Cuidado pra não sair e virar outra parada aí A piada é essa Eu não vou na frente não, velho Deixa o burrão aí na frente Deixa o babaca aí na frente Qual a diferença? Acho que ele tá do agachado Diferença o que, cara? A diferença vai na frente Bora, bora, bora Vai agachado, vai agachado Qual é? Calma, calma Ó, quarta porta Vamos descer aqui embaixo Calma, 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 calma Vamos aqui primeiro, acho 0,5 Primeiro, perdão, primeira porta Que susto que é, porra A gente tem que invadir o meu jogo Caralho Ah, entrei no armário Ai Caralho Cara, é muita porta, velho É, então É doors, mano Doors e porta Ó, calma Cara, o coach tá muito apressado, mano Aqui a gente tem que separar, velho Não, tem que separar o quê, mano Aí, acionou a alavanca Pronto, agora sobe ali Vamos agachando Vamos agachando Não, agachando, agachando Tem que abaixar a alavanca Da alavanca do outro lado também, eu acho Não, não, aqui Abriu, abriu, abriu Pô, o cara atrai hard nessa porra, cara O cara sobe tudo Tem speedrun, velho Ai, caralho Isso, turno no armário, turno no armário, turno no armário Tá vendo esse barulho, velho Eu vou entrar aqui, porra Não vou sair daqui não Cara, eu tô ouvindo barulho até agora não Não tá vendo barulho, velho Tá muito baixo, eu acho Pronto Ai Corre, corre, corre Que isso? Ô, Zéio, vem ali Tranca essa porra aí, caralho Por que, velho? Como que tranca? Porra Segura minha mão Ai, ai O cara, gente Agachar, agachar Vamos junto, vamos junto É isso aí, isso aí É a tribo, mano Tribo é um só Tribo é um só Dirigar o lixo Ai, caralho Passou, passou, passou Cara, aqui é só ida Não tem como botar não Tu proclama isso Que saída Igual a qualquer lugar Tá vendo que não tem mais uma porta Só em reta É, porque Tá bem linear, né Agora Será que não tem easter egg aqui? É, 012 Não olha pra trás quando fizerem psyu Ouviu, né? Psyu? Não é pra gente olhar pra trás? Ai, caralho Eu tô com medo agora Você vai pra trás Ai, cara Mano, tá um ruído insuportável no jogo Sério, mano Aqui não tá, não Tá extremamente afino Tá ligado? Acho que tem O cara não tem ouvido, mano Então, cuidado Ai, ai, ai Que isso? Que isso, mano Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Pra que isso? Que isso? Caralho Como? 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 Que isso? Não fui eu não, cara Caralho Cara O seu babo J2 Foi ele queilli pra trás Ele que tá vivo Speedrun 4, bora? Até 1, mano Bora, bota aí Até 1 Fortnite? Caralho Que porra é essa, cara? Caralho Esse jogo aqui Não é nem jogo, né Essa plataforma aqui Caralho Melhor coisa do mundo, mano Tem tudo Tem tudo E tudo na melhor qualidade Se eu não tenho O nome dela ele tinha desejado. É, só... GTA... Cara, ele já tem a 6? Olha aí, se liga. Caralho! Pega! Que isso? Que... Que isso? Vou voar... Nível de pulo. Como é que anda? Meu Deus, esse... Som, velho. Cara, olha isso, mano. Eu tô pulando com... Que isso? Dá pra voar? Não entendi. Cara, eu tô pulando muito. Como é que muda? Tá. E aí, como é que é a dimensão normal? Bora. Tá travando meu PC, mano. Que porra é essa? Bota no mínimo, mano. Bora, bora, bora. Começou aí, começou, começou, começou. Caralho, pera aí, porra. Caralho! Pera aí. Me pega lá, me pega lá, moleque. Ah! Lau! Meu PC tá chorando aqui, mano. Lau! Lau! Fala galera aqui que falou que tem agachinha. E hoje eu vou comentar sobre um pouco... Sobre... Como... O Bolsonaro... Merecia... Ai, caralho. Vai tomar no cu, mano. Tô aqui, tô esperando. Tô no deserto, tô no deserto. Só tem pra funcionar nessa porra, mano. Gente... A Bela e Belinha passou dos... Ah, caralho! Que isso, cara? Cara, eu explodi... Quem tá no... Quem tá no nível... Quem tá no... Quem tá no... Ai, caralho! Quem tá em primeiro lugar? Sai daí, filho da puta! Vaza, moleque! Oh, my God! Não... Essa música. Ah cara, quem tem o PC melhor é P2W Bom, não faz essa porra não, juro pra você Meu PC tá chorando aqui Desminui a qualidade, cara Eu não sei fazer essa porra, cara Vai no Ash, que porra Eu fui em configuração desse pra nada Passei um noob aqui Caralho, caralho Caralho, caí nessa Quem tá aqui atrás de mim é o Vitinho? Mano, eu tô com um zoom out Ridículo Ah, zoom out é bom pra caralho Ah, não acredito O cara tá me seguindo Morreu também, filha da puta Vou ganhar essa porra aí não Que isso Vai ganhar o caralho, mano Como é que tu vai ganhar o Impossível? Esse é um nerd aqui Nerd loiro Com o cara da puta Tem como dar porrada aqui Derrubar o cara? Ah, que isso, cara Só viciado nessa porra, hein Pra porra também Que isso, gente? Estética pura Toma Toma, pega Ah, vai tomar no teu cu, cara Cara, tô no Minecraft aqui Como é que digita? É, barradense Todo mundo que tá jogando aqui Tá vendo a live, né? Aham Tá vendo a live, pô Tom Nugget ali morreu É o Vitinho aqui Caralho, mano Kiss, kiss Cara, eu tô na frente, mano Caralho, o Aizen tá lá na frente, mano Vai se fuder vocês também nessa porra Vitinho tá ganhando Eu tô na frente pra caralho, velho Tão uns três níveis na tua frente Caralho, cara Tem um verme aqui comigo Que eu vou fuder, né? Barinha Tá que level o quê? Nem sei Qual que é o sonário que você tá? Um bando de pedra Com cristal Ah, então tá no mesmo level que eu Chegou agora Ai, caralho Tem, né? Sua cara que é de bola, hein Tô chegando, hein, o Aizen Tô chegando Cara, mano Só o Gamer nessa porra, velho Com o Gamer Tag Ninguém é fácil, né? O que é esse cara aqui, mano? Que isso? O cara tem um pulo Caralho, que porra é essa, cara? O cara pula alto pra caralho Cara, vagabando Comprou pulo, mano Ah, que isso, que isso Passei vergonha, passei vergonha Mano, tem um cara no nível 9 já E que se foda, tá? Aizenlash Sai daqui, pela da puta Caralho, caralho Nunca será Nunca será, mano Nunca será, Roblox Mano, eu não sei quem eu tô, velho Não consigo ver ali, né Aparece o meu nome Caralho, mano Tô na Pinguin Lanja, mano Tô no Ruby Penguin aqui Também Bora aqui, bora pegar esse cara aí Que não tá dando não Mano, tem um cara com um skin no capeta aqui, mano Que ele tá O que eu tô seguindo aqui é um cara da Yakuza, tá? O maluco não erra não, tá? Quando você vê um negão careca de óculos dando mortal pra frente Caralho Mano, passei no Pinguin já Caralho, é o Brand, mano Que p... Ô, Brand! Caralho, tá pulo não, hein, filha da puta Bora aqui, bora aqui Ah, vai tomar no cu, mano Caralho Ai, careca Ai, Bagus Ai, senhor Bagus Ah, eu não peguei o Speed, mano Ah, vai tomar no cu, velho Ah, eu tô travado de crack aqui, parece Ai, caralho, ganhei Ai, ganhei com o pistão Ui Eu tô onde, eu tô onde? Eu tô no nível 8 Ô, Vitinho Tá fodido, hein, filha da puta Tá comigo, eu te alcancei Mano, eu tô no nível do Vitinho aqui, mano Passei, mano Tô no inferno, tô no inferno, tô no inferno É o Nedryd esse aqui? Tem o maior Shazard É o Nedryd, né Daquele Minecraft Não, Vitinho Aquela cópia de cara deixou o Blood Mano, tem um cara aqui, na minha frente Que ele Morreu Cara, o Blood deve estar nível Nível máximo, né Porque eu não vi esse cara parando Quem? O Blood Alcancei o Prog Que isso, que isso Mano, fui bem cortado Que porra é essa? Eu tô nível Cadê? Nível 10 Fodeu Acabei de passar Nossa, fodeu Cai Me lambrei, me lambrei Mano, eu juro pra você Que o meu jogo tá rodando Tipo, 6 FPS Caralho, caralho Oh Que essa música, moleque Cara, esse cara tá aqui até agora Nessa página aqui Tô nível 11, tô nível 11 É fora, porra Mano, tem um cara muito foda aqui Que ele tava esperando Caralho É quase nível essa porra, mano Ih, otário Caiu, filha da puta Achou que a vida era um morango, né? Ah, vai tomar no cu, né? Filha da puta O defeito aqui Cara, o defeito aqui já Caralho Caralho O cartagasta tá muito perto, mano Tava 3 reais na tua frente É, cara Ninguém pega Ativou o modo que mexe Ninguém para um homem, Weider Com destino Caralho, o que é isso? Começando a ficar difícil Tá ficando Apertado Tô meio cego Essas porra Parecem tudo igual Bom que meio que não tem vez aqui Ih, o cara caiu aqui de cu, mano Que otário Ah, eu buguei o jogo Passei Proibido bugar, hein, mano Regra no menu do Roblox Caralho, mano Eu sou a velocidade Meu nome é Roblox Atualmente eu me encontro na fase 13 Caso 14 Caralho, eu tô na voz de pio Eu ando pela voz de pio Ah, apendi Ah, vai tomar no cu, tá, gaxinho Corre aí Vou fazer uma corrida justa Beleza, então Matei Eu vou te passar ainda Me matei, pô Eu vou ficar aqui Ah, eu morro Pera aí, pera aí Eu morri também Eu ficava esperando ele cair Sem querer Cadê? Eu tô aqui Ah, vou cair Vou cair, vou cair Caralho, que meada Então, perdemos o lugar Vou cair também Vai tomar no cu Eu não conseguia ler a terceira parte Bora, bora Calma aí Bora Que vença o melhor, mano Que vença o melhor A direita, né? O voto é secreto, né? Pode chantar, Aizen Come a poeira aí, come a poeira aí, Aizen Come a poeira aí Agora pode chantar, hein? Ah, caralho Que mapa é esse, cara? Tentei fazer o... Que mapa é esse, cara? Tá dando meio Mario, né, mano? Esse meio Mario... É meio... Meio Mario 7, sei lá Mario 9 Mario 9 Que fácil, mano Tô no Bitcoin, mano, fodeu Tô na Marianas Tô na Marianas Blocks Ah, que isso, cara? Não, cara Fui sabotado Fui sabotado Fui sabotado Por eles Aqueles? Já tava sozinho Agora, cinco caras aqui, mano Cinco Blocksers Porra, mano Que salta é esse, cara? Ih, se fudeu O Otari caiu aqui Que isso? Caralho Tá disputado, não Tá disputado, tá disputado O blockchain me pegou, mano Tá bom entrar no blockchain? Não, tô virando NFT já Essa porra Caralho, boi de novo, cara Ah, golpe, golpe Mano, tem um lugar aqui Que eu não peguei O conceito, cara Qual o conceito desse pool, mano? Explica o pulo de Pulo do Roblox Peixe de brain Mano, eu buguei, mano Caralho Ah, mano, não, não Cara, eu tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso Caralho, eu descobri um secret aqui, mano Segredo de gat... Segredo de gatônico Cara, alguém me explica, mano O blockchain do Roblox O pulo do Roblox Ah, não Cara, eu tô caindo na magia de Hume, cara Mano, eu tô caindo entre os Bagulho, mano Que porra é essa? Cara, agora eu vou pegar o modo Roblox Roblox time Ah, não, não, não Porra, cara Abogos 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 Ai, gente, tu vai ver agora O que que eu... Quê? Caralho, para, para, para Ah, vai tomar no teu cu, cara Mano, eu tô caindo Eu não tô nem caindo assim pra fora Eu tô caindo entre os bagulho, mano Ah, gente, vai ver agora Que é um Play de Roblox Mano, quer que eu liga o monitor Que vai jogar? Que que eu... Passa no reto, sei lá Sorvete, velho AAAAAA Sextinha, não tá chegando Essa é a loja Ah, não Tem nada aqui pra comprar Ah, não Tem nada aqui pra comprar Cara, eu não conheço a minha força Pelo menos ainda Enigma que estás no céu Ah, mano, caralho, o movimento, porra, não é fluido, cara Não é binaural, né Caralho Porta 2 FPS o jogo Mano, meu vídeo já está chegando, mano Puta que pariu Me pega, Isaac Me pega, Jesus Me pega, Jesus Me pega, Jesus Nossa, ainda tem mais um entre eu e vocês Caralho Não, eles estão em meia agora Vocês não, né Caralho Se não me falam que é shift lock Configurações Ah, não, mano Ah, não, mano Cara, eu estava jogando no modo nerfado Aizen Não, eu também não configurei nada Então eu estou no modo nerfado também Todo mundo quietinho, mano Porque eu estou mal acostumado Porque eu estou mal acostumado agora com o modo Eu vou ganhar assim Ah, que isso, mano Esse modo está me fudendo aqui Os caras me sabotaram Mano, aqui eu não falo nada Caraca, eu sou muito esperta, cara Caralho Tagachinho Cheguei Aizen 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 Ah, mano, é de porra Cuma O fora é que eu vou ter que me acostumar com essa merda aqui Não, eu entendi O que esse modo aí muda Essa bosta aí que você colocou Tu fica com a câmera da sua voz, tá ligado? Aí tipo, não precisa ficar mexendo no mouse Não precisa ficar mexendo Clicando no mouse, tá ligado? Ele fica meio loucado Ah, não, aí é muito fácil É o caralho, só que agora estou acostumado com o personagem No meio da tela Aí ele fica meio que de ladinho Porra, cara Nada que um bom Pior que eu estou indo bem aqui Tá porra nenhuma, caralho Tá porra nenhuma, Aizen Cala a boca Filha da puta Tira minha sensibilidade Esse é o segredo Eu aumentei a minha Você diminuiu o aumento Eu mesmo Eu perco Aizen Aizen Era uma vez Um coelho Um monstro Chamado Pernalonga Esse coelho Pernalonga comeu uma cenoura Mas vê o que aconteceu Porra, sei lá A Globo fez ele fazer com que as pessoas acreditassem Com que coelhos comessem cenouras Mas coelhos odeiam cenouras Então uma criança chamada o Charles Falou Ei mãe Compre uma cenoura pro meu coelho E ela comprou a cenoura pro coelho dela De... dela não Porra, maior parte do xQ Bora boraond der na Finish Bora boraond der noせて low element Olha na minha cara Na cara da Aizen Bash Vou de Primeira Vamos O T-H morreu, mano, ele tá parado aqui tem meia hora na base Cara, eu errei o último pulo, mano Ai, cara Essa fase é bem de boa Cara, eu errei o último pulo aqui, eu tô triste Tu já ganhou já? Aham Tem uma panelinha quando tu ganha, cara Como é que é a fase 30 aqui? É de boa? É de boa, é bem fácil, só que... Já quer dica já, filha da puta? Fica sem neurônio Eu tô pedindo dica, seu merda Eu tô pedindo dica, seu bosta Cara, vem cá na porrada, então Corre é fácil, corre é fácil, corre é até eu, né? Eu tô na base aqui, eu tô na base aqui Espera eu morrer pra ver se eu não te pego, então Espera aí, espera aí, deixa eu morrer Cara, eu vou passar agora, foda-se É porra nenhuma, moleque Caralho Ih, eu não peguei speed, mano Eu também não peguei speed, não Que porra é essa de pegar velocidade? Acho que é do spawn Que negócio é amarelo lá Ah, tá, mano Achei que ele tava usando hack já Ah, já ia pedir link já Mano, essa colisão não dá não, mano Essa colisão não dá não Caralho o Vitinho, tá chegando, mano? Ele não vai chegar não, tá na 27 Essa 27 aí é do diabo também Vitinho! Mano, por que você não pula, seu filho da punta Eu apertei a barra de espaço, cara Esse jogo aqui tá bugado, né? Cara, esse jogo é o diabo, né? Tu olha se falar, é fácil Fala igual o João É, pega o teclado Eu desafio qualquer uma, mano Toda essa porra vindo Ai Tá mal que faz não, né? Mano, você ficou 17 minutos Ai, Zen Ai, Zen Ai, Zen Ai, Zen Vitinho Eu tô aqui Let's go Let's go Caralho Quem, quem passou, quem passou, quem passou? Quem é o cara que tá aqui? Quem é o cara que tá aqui? Quem é o meu adversário? Quem é o meu adversário aqui? O que é isso? Um cara voando ali Que porra é aquela ali? Vem, vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Parece fazer o diabo, hein, mano Caralho Caralho Não sei se bugou Nossa, parece que Parece que Ah, não mexeu a câmera, mano Vai tomar no cu, velho Nunca desista do seu sonho Caralho Nova dimensão Let's go Cheguei, rapaziada Caralho, moleque É 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 Queria agradecer o Tecnolize Quero ligar esse aqui Vou me ajudar Queria agradecer o Vitinha Let's go Levar minha poeira aí atrás Queria agradecer o Aizen Por passar vergonha Let's go Queria agradecer a todo mundo aqui Que tá aqui no topo comigo E eu acho que é isso, né, galera O trabalho de nós Vitinho tá chegando, ó Tem, Vitinho Parou, Vitinho Tem outra coisa aqui, mano Não entendi essa porra não Caralho, tem outra coisa aqui, rapaziada Acabou porra nenhuma não, hein Porra nenhuma, percebe Solta o agachinho Acabou, acabou sim, rapaziada Acabou sim, acabou sim Errei o bula que acabou Tchau, gente E aí E aí